Fala pessoal, vamos para mais um vídeo do canal! Gente, hoje vou trazer aqui um kit bem bacana para você que tem muita falta de energia da concessionária e não quer colocar energia solar off grid, então esse kit aqui vai lhe atender muito bem, você não vai precisar colocar nem placa solar nem controlador de carga, só alguns equipamentos aqui para substituir eles e utilizar a energia mesmo em caso de falta da rede elétrica da concessionária pessoal, muito show de bola, então eu vou estar apresentando para vocês aqui e fazer uma demonstração aqui na prática para vocês verem como é que ele funciona, então chega mais aí Thalita, vou mostrar para vocês aqui como ligar e quais equipamentos aqui está aqui, vamos lá! Gente, aqui eu tenho uma fonte de 200 amperes, fonte automotiva inteligente, é sempre bom lembrar que é interessante vocês comprarem uma fonte inteligente, porque aí ela vai fazer todas as etapas de carregamento da bateria, tensão de carga, corrente constante, tensão constante, flutuação, então essa daqui vai ficar bem bacana, não precisa vocês comprarem pessoal essa aqui de 200 amperes não, uma de 20, uma de 30 amperes já resolve o problema de vocês para carregar essa bateria por exemplo, essa aqui é uma bateria de 60 amperes, mostra aqui pertinho, está leito em cima, 60 amperes, essa aqui é uma bateria estacionária e aqui ao lado tem o nosso inversor, esse aqui é um inversor de tensão da Mincela de 12V para 220, de 4000 watts pico, 2000 watts de potência nominal, freqüência 60 hertz pessoal, então esse é o kit que você vai utilizar, agora como ligar esse kit? Mostra aqui tá leito pertinho, segue meu dedo aqui que é bem simples, aqui eu tenho a saída da fonte que é o positivo e o negativo, aqui eu tenho o cabo que vai ser ligado na concessionária, aqui tem o positivo e negativo que é a saída dela para carregar nossa bateria, então segue aqui, vocês vão ligar o positivo aqui ó, até o positivo da bateria, direto na bateria aqui, da mesma forma o negativo, vocês veem que o negativo vai colocar no negativo da nossa bateria, daqui ó o negativo segue para o nosso negativo do inversor e aqui o positivo segue aqui em cima nesse cabo até o positivo do inversor, positivo, somente isso é a ligação e agora eu vou mostrar para vocês aqui como vai funcionar esse kit, aqui gente eu tenho aqui eu tenho um cabo da rede elétrica da concessionária, aqui em casa 220, então eu se eu ligar aqui o nosso inversor, o nosso ventilador na nossa rede elétrica da concessionária, o que vai acontecer? ele vai funcionar, ok? caso falta energia da concessionária, claro, se eu soltar aqui, simulei uma falta de energia da concessionária, o nosso ventilador ele vai parar, não vai funcionar mais, agora vamos fazer isso no nosso sistema aqui já montado, vou ligar aqui a fonte, chega mais pertinho tá lenta para mostrar? deixa eu ligar a nossa fonte aqui na concessionária, liguei aqui, deixa eu colocar aqui ao lado, tá ligada a nossa fonte, eu vou ligar aqui o botão dela e como vocês estão vendo, ela já tá funcionando, mandando carregamento para a nossa bateria e a bateria está mandando energia para o nosso inversor, então chega mais para longe tá lenta para mostrar aqui tudo, se eu ligar aqui ó, pode ir mais para longe aí, se eu ligar aqui agora nesse kit o nosso ventilador, no inversor o que é que vai acontecer? o ventilador ele vai entrar em funcionamento, então ele vai ficar funcionando aí normal, aqui a fonte, ela tá puxando energia da concessionária, claro, tá mandando para todo o sistema aqui funcionar nosso ventilador, agora pessoal, vamos simular aqui uma queda de energia, então eu vou agora desligar aqui simulando a queda de energia, desliguei, o que é que vai acontecer com o nosso ventilador? ele vai continuar ligado porque a nossa bateria ela tá carregada, a fonte parou de mandar energia para a bateria, mas a bateria tá com a energia aqui armazenada agora e tá mandando para o nosso inversor e o inversor tá mandando aí para o nosso ventilador, agora uma curiosidade, Luciano, quantas horas esse ventilador ele permanece ligado com essa bateria de 60 amperes? gente, se você for utilizar entre 30 a 40% da capacidade dessa bateria, esse ventilador ele vai durar mais ou menos de 4 a 6 horas aí no sistema, então é bastante hora aí para você que tem um lugar aí com muriçoca, perna e logo, vai ser show de bola, vai servir muito, dá para ligar bastante coisa aí, daqui a pouco eu vou estar falando para vocês, então vamos simular aqui que voltou a energia da concessionária, como vocês estão vendo aqui, mostrando aqui rapidinho, a fonte tá desligada, tá vendo? não tá, a fonte não tá mandando energia para a bateria, então agora eu vou ligar, vou ir mais um pouquinho de longe, aqui eu vou ligar agora, liguei, voltou a energia, a energia da concessionária voltou e ela vai agora pegar a fonte, vai começar a carregar a energia da bateria, essa energia que ela vai começar a carregar é justamente o que o ventilador gastou nessa quantidade de horas que faltou a energia da concessionária, então se ficou aí 2 horas, falta a energia da concessionária, você nem percebeu que faltou, mas a bateria ela descarregou uma certa quantidade de energia, então a fonte agora, ela vai começar a repor essa energia que a bateria gastou e manter aí, continuar mantendo aí o ventilador ligado, né? Então Luciano, o que, eu vou até deixar aqui ligado e continuar falando com vocês, faltou energia, faltou energia da concessionária, tá sem, eu coloco aqui a energia na minha mão, Então Luciano, o que é que dá pra ligar nesse sistema? Gente, dá pra ligar várias coisas aí, em caso de falta de energia, dá pra ligar ventilador, como vocês viram aí que tá funcionando, dá pra ligar lâmpadas, dá pra ligar furadeira, dá pra ligar batedeira, dá pra ligar computador, O computador é bem bacana aí, porque o computador, geralmente quem tem no break, vai durar pouco tempo, né? Pra você desligar, o computador se desligar, e aqui não, aqui ele vai durar bem mais horas aí, com o computador em funcionamento. Luciano, dá pra ligar a geladeira? Dá pra ligar a geladeira, gente, dá pra ligar aqui, nesse inversor aqui, que ele é um de 2.000W de potência nominal, onda senoidal pura, dá pra ligar aí tranquilo, então vai funcionar a sua geladeira também. Eu tenho até um vídeo, vou estar deixando aqui abaixo na descrição e na tela final, de quantas horas essa bateria conseguiu manter uma geladeira ligada, se caso for esse sistema aqui, né? Então, o que é que não dá pra ligar nesse sistema? Dá pra ligar chuveiro elétrico, Luciano? Não dá, pessoal. Dá pra ligar ar-condicionado? Não dá, pessoal. Ar-condicionado, pra você ligar ele, você teria que ter um bom banco de baterias aí, pra funcionar ele, porque a potência é muito elevada. Luciano, dá pra ligar um secador de cabelo? Não dá, gente, é muita potência alta. Forno elétrico, micro-ondas, todos esses equipamentos que tem uma potência muito elevada, não vai servir pra ligar nesse sistema. A não ser que você monte um kit aí, bem robusto, pra estar ligando nessas coisas, né? Mas como é pra falta de energia, pessoal, eu não vejo necessidade. Uma bateria dessa aqui, ela já vai servir muito bem pra atender a sua demanda mais básica aí da sua casa, que quando falta energia é um ventilador, uma televisão, algumas lâmpadas, né? É o essencial aí pra você manter aí sua casa em funcionamento. Ok, gente, então fica aí essas dicas aqui, esses equipamentos pra você que... Não quer gastar energia com energia solar, mas também não quer ficar sem energia em caso de apagão. Ok, pessoal, então se casam. Vocês gostaram? Até o próximo vídeo!